Então, na verdade, lá no fórum nós atendemos vários casos de adolescentes infratores e nesse ano, em março, a gente atendeu cinco casos em duas semanas de adolescentes que roubaram aqui na cidade, cometeram esse ato infracional utilizando o simulacro, que é essa arma de brinquedo, que é uma réplica da original. Isso que suscitou, não, a gente precisa fazer alguma coisa, precisa de um trabalho de prevenção, porque Cambé tem uma lei de 2003 que proíbe a venda desse tipo de arma e os adolescentes relataram que estão comprando aqui nos bazares da cidade. Essa ação, então, vai ser feita no comércio? Sim, essa ação a gente está contando com o pessoal da Longue Londrina Paziano, que veio aqui auxiliar porque eles fazem esse trabalho uma vez por ano lá em Londrina e eles vão com a gente a alguns estabelecimentos comerciais para ajudar nessa conscientização e para relembrar que existe essa lei e essa lei está sendo atualizada para até conferir um selo para os estabelecimentos comerciais que aderirem a essa campanha por uma cultura de paz no município de Cambé, que é o mais importante. O peso da pena para quem usa arma de brinquedo ou usa arma verdadeira é o mesmo? Na verdade, assim, para os adolescentes a gente tem várias medidas socioeducativas que podem ser aplicadas. Para o adulto é diferente, mas o adolescente, dependendo do delito, ele pode tanto sofrer uma pena de prestação de serviço à comunidade, de liberdade assistida ou até de internação. Depende muito do fato ocorrido, do julgamento pela juíza. Presidente, o senhor modificou a lei que já existia na cidade de Cambé em relação à venda de armas de brinquedo? É, Benê, o que nós fizemos, na verdade tem uma lei de 2003, que foi proposta pela então vereadora na época, Cidinha Pascoeto, e agora, no ano de 2015, em conversa com o COMPAS, em conversa com a psicóloga do fórum, a Joana Segantin, nós propusemos dar uma reformulada nessa lei e melhorar no sentido de ampliar os dispositivos constitucionais da mesma e criar um selo para aquele comerciante que não vender arma de brinquedo, ser agraciado com esse selo e motivar todo o comércio cambiense a aderir a essa campanha de combater a venda de armas de brinquedo, que tem sido recorrente no nosso município, inúmeros casos onde foram praticados crimes com armas de brinquedo. Há também a preocupação de acessar os nossos representantes no Congresso para que realmente seja efetivada uma lei que proíba a venda? Com certeza, Benê, inclusive conversando com os amigos do COMPAS, foi colocado isso que o objetivo principal é chamar a atenção do Congresso para que essa lei se torne uma lei federal e aí sim nós possamos invocar a simetria jurídica e efetivar de vez aqui no município de Cambé e em outros municípios, mas o que é importante destacar também, Benê, é que não só a lei, não só a campanha, nós vamos estar andando no comércio, divulgando isso para os comerciantes no sentido de contribuir para que eles restringam a venda dessas armas de brinquedo que acabam se tornando um grande perigo para a sociedade. Mas eu até quero destacar um negócio interessante. Essa semana eu vi uma entrevista do Papa em que ele dizia que quem vende arma não pode se dizer cristão. E eu acredito que isso nós possamos se estender também a quem vende esse tipo de brinquedo que acaba se tornando uma arma. Porque ele compra essa arma de brinquedo, ele pinta ela, ele faz alguma coisa e na hora ali de cometer o crime a pessoa apavorada não consegue perceber se é uma arma de verdade ou uma arma de brinquedo.